E aí galera, beleza? Lefferson do portal tojoin.com.br e do canal tojoin e eu vou fazer um review rapidinho aqui, sem spoilers, bem claro, do Jurassic World Fallen Kingdom ou Mundo dos Dinossauros, Reino Ameaçado. Eu sou fã de Jurassic Park desde criança, desde aquele especial que passou em 97 do Natal, que eu nunca vou esquecer do primeiro Jurassic Park, apaixonado demais e eu fiquei louco quando saiu Jurassic World 2015, tanto é que eu acho que o ingresso número 1 é o meu, eu não sei, mas eu fui um dos primeiros a ir lá assistir, me apaixonei, foi muito bom. Agora a sequência, o que eu posso dizer então de um cara apaixonado por Jurassic Park, que gostou do Jurassic World e estava fissurado na expectativa do lançamento da sequência. Bom, o filme é espetacular, o filme tem muita ação, mas muita ação mesmo, assim você fica sem errar em algumas partes do filme, sabe? Porque tem umas cenas de ação lindas, sabe? É um show, em vez de 3x no cinema, não posso falar palavrão, mas caramba, é bom. Tem muita pegada boa. O filme também tem umas pegadas de terror, você toma um susto, você pula na cadeira em algumas partes com dinossauros. O que um fã de dinossauro quer mais é que pular a cadeira vendo um filme de terror de dinossauros? Esse filme ele é puxado um pouco para o terror. Nessa parte, as cenas que mostram no trailer, o filme não é contado no trailer, que é o medo que a gente tem hoje em dia, né? Não. As cenas foram bem selecionadas por alguns pontos com muita expectativa. Você chega no filme e vê, é bem diferente do trailer. Tem muito conteúdo. E assim, tem muita inspiração nos três primeiros filmes, tá? da trilogia clássica, Jurassic Park, The Lost World Jurassic Park, Jurassic Park 3. E o mais legal, tem referências a algumas passagens de alguns jogos do Jurassic Park dos anos 90, inclusive um que eu gosto muito, que eu ainda vou escrever um texto a respeito, tá? Que é claro que é um jogo que o pessoal fala mal, mas que é uma verdadeira obra de arte. E esse filme tem algumas inspirações também no enredo deste jogo, que eu vou falar depois no texto que eu vou fazer sobre este jogo. Então assim, os personagens eles estão bem construídos e o Malcom aparece falando sobre as consequências de você ter os dinossauros hoje, tá? O filme é assim, não tô dando spoiler, isso tá bem claro no trailer. Olha, a ilha Nublar tá ameaçada, tá? E os dinossauros podem morrer, podem entrar numa segunda extinção em massa. Então, a Clary cabeçou, junto com outras pessoas que ela reuniu, um grupo que vai salvar esses dinossauros da ilha que lutam pelos direitos desses animais. Afinal, eles são seres vivos que foram criados em laboratórios para serem explorados. Então ela tem esse grupo que vai tentar fazer alguma coisa para esses animais, certo? Só que além desse grupo, é claro que existe os maus, que seriam os donos da tecnologia que criou esses dinossauros. Portanto, os donos legais deles. Então eles vão tentar fazer alguma coisa também. Você tem duas frentes nesse filme, e você tem os mocinhos, os bandidos, e é uma coisa assim bem complexa. Eu acho que vale muito a pena mesmo. Achei que a sequência foi muito boa. Abriu precedentes surpreendentes. Tem uma cena em especial no filme que você fica... Caramba! Caramba! Não posso falar palavrão. Caramba, o que é isso? O que vai vir na terceira... na terceira capítulo de Jurassic World? Porque vai ser uma trilogia, sabe, né? Tem uma trilogia e vai vir o terceiro depois, que vai encerrar daí a história. Eu achei assim, tem um personagem especial que é central em tudo isso. Então prestem bem atenção, tá? Nada de preconceito quanto uma característica comum da trilogia original. Porque esse personagem é muito importante para a próxima sequência. E abriu um precedente que não foi explorado ainda. E o mais legal de tudo? Tudo harmonioso. Eu achei assim, que tá tudo muito bem encaixado. Cada personagem aqui tem o seu momento, tá? Claro, assim, aquelas cenas de ação muito louca. Parece que tá até dando uma guerra em alguns momentos. Algumas cenas são catastróficas. Você fica assim em Ark, né? Eu já falei. Muito legal. Então vale a pena Jurassic World Fallen Kingdom. E, sem esquecer aí que... McDonald's paga nóis, né? Tem a promoção do McDonald's. McLand Feliz do Jurassic World. Eu vou até abrir agora aqui pra vocês. Rapidinho. A minha gata tá filmando, hein, né, gata? Aham. Tá esperando pra eu mostrar aqui o novo vilão do filme, né? Que é esse bicho aqui. Ele é vilãozinho? Ele que é o, digamos, o dinossauro mau do filme. Spoiler. Ah, sim. Mas esse aqui tá no trailer. Dá pra ver. Se existe um bichinho, certo? Eu não vou dar spoiler. Então é isso aí, galera. É só um revizinho rápido mesmo. De um fã para os outros fãs. Pra quem não conhece ainda a franquia, pode assistir que é um filme espetacular. Bom mesmo. Vale a pena. Então é isso aí. Então um abraço e até a próxima.